Quando a lista de material escolar é entregue aos pais, quase sempre é um susto com tantos itens. E muitos deles, pode-se dizer, desnecessários. Por isso, o PROCON Goiás orienta os pais para que fiquem atentos para aqueles itens considerados abusivos e que são cobrados pelas escolas. As aulas nem começaram, mas tem muitos pais já preocupados com a famosa lista de material escolar. É o caso dessa agente administrativa que tem três filhos e já pegou a lista dos materiais da filha de três anos e se assustou com a quantidade de itens desnecessários que o colégio pediu. Dos 52 itens que mais chamaram a atenção dela foram um pacote de algodão, uma caixa de camisa encapada dura, um novelo de lã, um lápis para pintar o rosto, tampinhas de garrafa pet, dez botões de roupas grandes e cores variadas, dez botões de roupas de bichinhos e uma caneta para retroprojetor. Ao todo na lista, são 52 produtos. São itens assim que realmente se questiona a necessidade desses itens. Como o mês de janeiro é de sufoco para muitos pais, então o PROCON Goiás orienta para os pais ficarem em alerta com a lista de material escolar. É proibido pedir materiais de uso coletivo dos estudantes ou da instituição de ensino. O produto é de uso coletivo? Vai influenciar ou não no processo de dados pedagógicos? Se não for influenciar, não deve ser solicitado. Simplesmente deve ignorar esses itens da lista de material escolar. Entre novembro do ano passado e neste começo de janeiro, o PROCON Goiás já notificou três escolas da rede particular de ensino por conter itens abusivos na lista de material escolar. Depois de notificadas, as papelarias são autuadas e os valores das multas podem variar de R$ 480 a R$ 7 milhões. Por isso, o PROCON alerta os pais para qualquer irregularidade que perceberem na lista, podem denunciar pelo telefone 151. Zairi pesquisou os preços dos materiais em duas papelarias e a diferença de valores chega a R$ 60 de uma para a outra. Ela já decidiu aonde vai comprar os materiais para não pesar no bolso. Vou optar pela mais barata, que além de estar mais barata, me dá melhores condições de pagamento. É interessante que os pais selecionem dois, três estabelecimentos, façam uma pesquisa de preço entre eles, escolham estabelecimentos próximos um do outro para não ter o custo com transporte e também fracionar a compra, não comprar tudo no mesmo estabelecimento. Obrigado. Obrigado.